Briga Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive subindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não senti nada Todos os dias é fala, bebida, balada Eu me cansei na sua vida errada Não aguento até o que é assim O que está fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Toda hora que eu fico falando E você se queixa de mim E só parou Israel, foi! Foi! Todo mundo é assim Eu vou ser feliz em você Viver pra mim É algo novo Todo mundo com a mão pra cima assim, ó Foi! 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 Fala e chora Chora Brigas, intrigas Segredo de nós Segredo de nós Não me merece Tá nesse sentido Sem você 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 A CIDADE NO BRASIL